Música Eu saia todo dia pra trabalhar Arranja dinheiro pra ela gastar Eu saia todo dia pra trabalhar Arranja dinheiro pra ela gastar E ela só na balada, e ela só na zoeira Sai fim de semana, só volta segunda-feira E ela só na balada, e ela só na zoeira Sai fim de semana, só volta segunda-feira Mas eu gostava dela, era cego de paixão, mas o que ela fez dessa vez não tem perdão Nossa mão era dez, nossa mão era mil, mas a nossa cama ela me traiu Nossa mão era dez, nossa mão era mil, mas a nossa cama ela me traiu Cachorra, 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 cachorra Você é cachorra, você não vale nada, me traiu na nossa cama sua descarada Você é cachorro, você é traíra Me traiu na nossa cama sua rapariga Você é cachorro, você não vale nada Me traiu na nossa cama sua descarada Você é cachorro, você é traíra Me traiu na nossa cama sua rapariga Eu saia todo dia pra trabalhar Arranja dinheiro pra ela gastar Eu saia todo dia pra trabalhar Arranja dinheiro pra ela gastar E ela só na balada, ela só na zoeira Sai fim de semana, só volta segunda-feira E ela só na balada, ela só na zoeira Sai fim de semana, só volta segunda-feira Mas eu gostava dela, era cego de paixão Mas o que ela fez, dessa vez não tem pé não Nossa amor era dez, nossa amor era mil Mas a nossa cama ela me traiu Nossa amor era dez, nossa amor era mil Mas a nossa cama ela me traiu Cachorra, 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 cachorra Cachorra, 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 cachorra Você é cachorro, você não vale nada Me traiu na nossa cama sua descarada Você é cachorro, você é traíra Me traiu na nossa cama sua rapariga Você é cachorro, você não vale nada Me traiu na nossa cama, sua descarada Você é cachorro, você é traíra Me traiu na nossa cama, sua bandida Fica o fim de semana, vou cair na bagaceira Bebê, catar mulher, eu já quero essa zoeira Fica o fim de semana, vou cair na bagaceira Bebê, catar mulher, eu já quero essa zoeira Sabadão é na noitada, por aí dança forró Curtindo só no domingo, só falta segunda-feira Curtindo uma balada, não tem coisa melhor Se é bebê do cachaça, sai dançando forró Sabadão é na noitada, por aí dança forró Curtindo só no domingo, só falta segunda-feira Curtindo uma balada, não tem coisa melhor Se é bebê do cachaça, sai dançando forró E caixaça aí, bote uma pra mim Vou descer uma gelada, hoje eu vou beber, cair Emporró aí, abre o paredão Aumente o volume, que eu só quero é curtição E caixaça aí, bote uma pra mim Vou descer uma gelada, hoje eu vou beber, cair Emporró aí, abre o paredão Aumente o volume, que eu só quero é curtição Eu confio de semana, vou cair na bagaceira Bebê catar mulher, eu já quero é só zoeira Sabadão é na noitada, por aí dança forró Curtindo só no domingo, só falta segunda-feira Curtindo uma balada, não tem coisa melhor Se é bebê do cachaça, sai dançando forró Sabadão é na noitada, por aí dança forró Curtindo só no domingo, só falta segunda-feira Curtindo uma balada, não tem coisa melhor Se é bebê do cachaça, sai dançando forró E caixaça aí, bote uma pra mim Vou descer uma gelada, hoje eu vou beber, cair Emporró aí, abre o paredão Aumente o volume, que eu só quero é curtição E caixaça aí, bote uma pra mim Vou descer uma gelada, hoje eu vou beber, cair Emporró aí, abre o paredão Aumente o volume, que eu só quero é estilusão O dia sexta-feira vou ligar meu paredão Vou levar as novinhas pra escutar o batidão Eu me amarro no teu jeito, tá descendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tocando o estilo quente, tem que respeitar a pancada Gatinha, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz do gemidão Escutando o meu paredão Gatinha, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz do gemidão Escutando o meu paredão Hoje é sexta-feira vou ligar meu paredão Vou levar as novinhas pra escutar o batidão Eu me amarro no teu jeito, tá descendo até o chão Sei que tu tá querendo sentir o meu pancadão E todo final de semana eu me encontro com a vozada Tocando o estilo quente, tem que respeitar a pancada Gatinha, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz do gemidão Escutando o meu paredão Gatinha, vem fazer amor E entra aqui no meu carrão Agora faz do gemidão Escutando o meu paredão Gatinha, vem fazer amor E quando eu chego no forró, quero ver ninguém parado Eu pego uma gatinha É pra dançar colado E quando eu chego no forró, quero ver o que ele temer Eu pego uma gatinha, vou botar pra mexer E quando eu chego no forró, quero ver ninguém parado Eu pego uma gatinha É pra dançar colado E quando eu chego no forró, quero ver o salão temer Pega uma gatinha, ou bota pra vestir E vai pra frente, vem pra trás No forró do estilo quente pra dançar é bom demais E vai pra frente, vem pra trás No forró do estilo quente pra dançar é bom demais E vai pra frente, vem pra trás No forró do estilo quente pra dançar é bom demais E vai pra frente, vem pra trás No forró do estilo quente pra dançar é bom demais Ou pega, pega essa menina Ou vai embaixo, vai em cima Ou pega, pega essa menina Ou vai embaixo, vai em cima Ô pega, pega essa menina Ô vai embaixo, vai em cima Ô pega, pega essa menina Ô vai embaixo, vai em cima Enquanto eu chego no forró Quero ver ninguém parado Ô pega e uma gatinha Pra dar sacolada Enquanto eu chego no forró Quero ver o salão tremer Ô pega e uma gatinha Ou volta pra mexer E vai pra frente e vem pra trás No forró do estilo quente Pra dançar é bom demais Ô pega, pega essa menina Ô vai embaixo, vai em cima Ô pega, pega essa menina Essa canta eu digo especialmente A toa minha comunidade de Guiavei Meus quaterranos que eu amo o tempo Pensa que ela é de que o pente se conteira, hein? Oh, faz um X, porque a noite vai ser brilhante Faz um X aí, faz um X do comandante Oh, faz um X, porque a noite vai ser brilhante Faz um X aí, faz um X do comandante A alegria está no ar Sinta, ame, pode se preparar Sinta a pulsação, aumenta o som Tá tudo bem, vai ser tudo de bom Nada de tristeza, é só alegria Eu, você, na mesma sintonia Oh, faz um X, porque a noite vai ser brilhante Faz um X aí, faz um X do comandante Comandante, oh, faz um X, porque a noite vai ser brilhante Faz um X aí, faz um X do comandante A alegria está no ar Sinta, ame, pode se preparar Sinta a pulsação, aumenta o som Tá tudo bem, vai ser tudo de bom Nada de tristeza, é só alegria Eu, você, na mesma sintonia Oh, faz um X, porque a noite vai ser brilhante Faz um X aí, faz um X do comandante Oh, faz um X, porque a noite vai ser brilhante Faz um X aí, faz um X do comandante Oh, faz um X, porque a noite vai ser brilhante Faz um X aí, faz um X do comandante Oh, faz um X, porque a noite vai ser brilhante Faz um X aí, faz um X do comandante Caralho é que vai ser o X, esse é o São Paulo, com certeza, hein Bora mais um Chegou quente ao fio Foi o meu pai que me fez assim E os mantelados e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim E os mantelados e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego só a sede, o noite e dia No meio da putaria, o corró estourou Toda arrumada, são mais tops do meu lado Sou vaqueira famada, aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como Filipe, papazinho Olha o meu parceiro Márcio do Paredão e a galera de São Francisco Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como Filho de Doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmatelado e rapariguerim A minha fama agora aumentou Sou conhecido como Filho de Doutor Aonde eu chego sou assédio Noite e Dia No meio da putaria o forró estourou Toda rumada eu sou mais top do meu lado Sou vaqueira famada Aonde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como Filho de Papazinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Alô pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como Filho de Papazinho Eita, porrazão, estilo que te ao vivo Comida azul Bora mais um, menino Eu disse, tá chegando, vem Vem aqui que é nóis Tá chegando, isso é um engano O louro boy, tá chegando, vem Vem aqui que é nóis Tá chegando e swingando O louro boy, a galera tá chegando Não dá poubeira, tá chegando pra dançar Vai dançar a noite inteira A galera tá chegando Não dá poubeira, tá chegando pra dançar E vai dançar a noite inteira E as novinhas tão chegando E tão descendo até o chão No som do meu swingão No som do meu swingão As novinhas tão chegando E tão descendo até o chão No som do meu swingão No som do meu swingão E toca o swingão E toca o swingão Forró, estilo que te pra tocar nos paredão E toca o swingão Forró, estilo que te pra tocar nos paredão E toca o swingão Forró, estilo que te pra tocar nos paredão Mas toca o swingão Forró, estilo que te pra tocar nos paredões Eu disse tá chegando, vem, vem aqui que é nóis, tá chegando e swingando O louro boy, tá chegando, vem, vem aqui que é nóis, tá chegando e swingando O louro boy, a galera tá chegando, não tá bombeira, tá chegando pra dançar Não vai dançar a noite inteira, a galera tá chegando, não tá bombeira, tá chegando pra dançar Não vai dançar a noite inteira e as novinhas tão chegando e tão descendo até o chão No som do meu swingão, no som do meu swingão As novinhas tão chegando e tão descendo até o chão No som do meu swingão, no som do meu swingão E toca o swingão, toca o swingão, forró estilo quente pra tocar nos paredão Mas toca o swingão, toca o swingão, forró estilo quente pra tocar nos paredão Mas toca o swingão, toca o swingão Forró e gelo quente pra tocar nos paredão Alvim Pest Show E essa coisa que eu disse pessoalmente agora é de São Paulo Eita porrazinho gostoso pra balançar Todo mundo balança, ninguém quer mais parar Eita porrazinho gostoso pra balançar Todo mundo balança, ninguém quer mais parar E vai descendo, vai descendo, se sacode Quem não sabe dançar, dança do jeito que pode E vai descendo, vai dançando no salão Quem não sabe dançar, só balança no cintão E vai descendo, vai descendo, se sacode Quem não sabe dançar, dança do jeito que pode E vai descendo, vai dançando no salão Quem não sabe dançar, só balança a multidão Eita borrazinho, gostoso pra balançar Todo mundo balança, ninguém quer mais parar Eita borrazinho, gostoso pra balançar Todo mundo balança, ninguém quer mais parar Eita borrazinho, gostoso pra balançar Todo mundo balança, ninguém quer mais parar E vai descendo, vai descendo, se sacode Quem não sabe dançar, dança do jeito que pode E vai descendo, vai descendo no salão Quem não sabe dançar, só balança a multidão E vai descendo, vai descendo, se sacode Quem não sabe dançar, dança do jeito que pode E vai descendo, vai descendo no salão Quem não sabe dançar, só balança a multidão Eita borrazinho, gostoso pra balançar Todo mundo balança, ninguém quer mais parar Eita borrazinho, gostoso pra balançar Todo mundo balança, ninguém quer mais parar Eita borrazinho, gostoso pra balançar Todo mundo balançar, ninguém quer mais parar Estilo quente ao vivo E na balada hoje tem coro boy E a galera que é contigo é nóis Solta o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem coro boy E a galera que é contigo é nóis Solta o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão Na cidade grande, na periferia Essa batida vai, vai te contagiar Rola na favela, rola na quebrada E em todas as tribas essa batida é aceitada Se você quer curtir o forró do bom Cola em nóis e aprecia o nosso som Se você quer curtir o forró do bom Cola em nóis e aprecia o nosso som E na balada hoje tem coro boy E a galera que é contigo é nóis Solta o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem coro boy E a galera que é contigo é nóis Solta o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem coro boy E a galera que é contigo é nóis Solta o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem coro boy E a galera que é contigo é nóis Solta o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão Na cidade grande e na periferia Essa batida vai, vai te contagiar Rola na favela, rola na quebrada E em todas as tribas essa batida é aceitada Se você quer curtir o forró do bom Cola em nóis e aprecia o nosso som Se você quer curtir o forró do bom Cola em nóis e aprecia o nosso tom E na balada hoje tem coro boy E a galera que é contigo é nóis Solta o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão E na balada hoje tem coro boy E a galera que é contigo é nóis Solta o som DJ e abre o paredão Os mano e as mina tá curtindo o batidão Xiluquete ao vivo Onde é o Rafael dos Teclados? Acorda o seu Zé Mota Tinguu, ligu, ligu na batida do amor Se você quiser meu Deus pode me chamar que eu vou Tinguu, ligu, ligu na batida do amor Se você quiser meu Deus pode me chamar que eu vou Tinguu, ligu, ligu na batida do amor Se você quiser meu Deus pode me chamar que eu vou Tinguu, ligu, ligu na batida do amor Se você quiser meu Deus pode me chamar que eu vou Sou solteiro, sou zarado, tô ficando apaixonado Toda vez que eu vejo ela eu sempre fico admirado Ela é linda, é danzela, eu sou eu e ela é ela Toda vez que eu vejo ela eu sempre fico naquela Tinguu, ligu, ligu na batida do amor Se você quiser meu Deus pode me chamar que eu vou Tinguu, ligu, ligu na batida do amor Se você quiser meu Deus pode me chamar que eu vou Tinguu, ligu, ligu na batida do amor Se você quiser meu Deus pode me chamar que eu vou Tinguu, ligu, ligu na batida do amor Se você quiser meu Deus pode me chamar que eu vou Tinguu, ligu, ligu na batida do amor Se você quiser meu Deus pode me chamar que eu vou Tinguu, ligu, ligu na batida do amor Se você quiser meu Deus pode me chamar que eu vou Tinguu, ligu, ligu na batida do amor Se você quiser meu Deus pode me chamar que eu vou Tinguu, ligu, ligu na batida do amor Se você quiser meu Deus pode me chamar que eu vou Sou solteiro, sou azarado, tô ficando apaixonado Toda vez que eu vejo ela eu sempre fico admirado Ela é linda, é danzela, eu sou eu e ela é ela Toda vez que eu vejo ela eu sempre fico naquela Tinguu, ligu, ligu na batida do amor Se você quiser meu Deus pode me chamar que eu vou Tinguu, ligu, ligu na batida do amor Se você quiser meu Deus pode me chamar que eu vou Digue, ligue, ligue na batida do amor Se você quiser, meu Deus, pode me chamar que eu vou Digue, ligue, ligue na batida do amor Se você quiser, meu Deus, pode me chamar que eu vou Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada Chegou de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada Chegou de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na balada E quando chego na balada, o garçom é meu parceiro Desce um copo de uísque, hoje eu tô no desmantelo Eu vou encher a cara até perder a minha voz Vou curtir com a mulherada, ouvindo o louro boy Tá só o filé, tá só o filé O meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé Tá só o filé, tá só o filé O meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé Tá só o filé O meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé O tapioca e a baiana, ela não sai do meu pé Chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, cheguei de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada, chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Saí com a mulherada, cheguei de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada, e quando chego na balada O garçom é meu parceiro, desce um copo de uísque Hoje eu tô no desmantelo, eu vou encher a cara Até perder a minha voz, vou curtir com a mulherada Tô vindo louro boy, tá só o filé, tá só o filé O meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé Tá só o filé, tá só o filé O meu camarote tá cheio de mulher Tá só o filé, tá só o filé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé Chilo querido, suigão Dove dezoito, hein Bora mais um, menino Tá todo mundo doido Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho de suor Brudando a cintura dela Brudando a cintura dela Brudando a cintura dela Deixa o corpo rebolar Eu estou arrepiando aqui E a galera no salão Eita que forró doideira Tá subindo poeira do som Eu vou pro balanço e fica pirado Dou um swing nesse forró Ninguém consegue, mas fica parado Bota pra moer, arrochando o nó E o tem misturado Eu tô doidão Chavecando a gatinha só na pegação Curtindo a pancada do paredão Levanta a batida e tremendo o chão Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho de suor Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho de suor Estilo queito swingão Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho de suor Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho de suor Brudando a cintura dela Brudando a cintura dela Brudando a cintura dela Deixa o corpo rebolar Eu estou arrepiando aqui E a galera no salão Eita que forró doideira Tá subindo poeira do chão Eu vou voo o balanço e fica pirado Dou um swing desse forró Ninguém consegue, mas fica parado Bota pra voer arrochando o nó Junto e misturado Eu vou doidão Chavecando a gatinha só na pegação Mutim da pancada, do paredão O clima tá batendo e tremendo o chão Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho de suor Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Tá todo mundo doido pra dançar o forró Tá todo mundo doido, tá todo mundo doido Pra dançar agarradinho, molhadinho de suor Poste Luquete ao vivo Eita, fórazão em Brasil Já são mais de quatro horas da manhã Foi o algo que me fez lembrar você A saudade foi minha maior vilão Mandei lembrar que eu tô aqui pra me render Eu já mandei mensagem, você visualizou E com o azulzinho digitou, depois parou Não fui correspondido, quer saber onde é que eu tô Em frente a sua casa, sai pra rua Eu tô com o som ligado, tô virada com pessoa Não demora, sai pra rua Eu tô com o som ligado, tô virada com pessoa Já são mais de quatro horas da manhã Foi o algo que me fez lembrar você A saudade foi minha maior vilão Mandei lembrar que eu tô aqui pra me render Eu já mandei mensagem, você visualizou E com o azulzinho digitou, depois parou Não fui correspondido, quer saber onde é que eu tô Em frente a sua casa, sai pra rua Eu tô com o som ligado, tô virada com pessoa Não demora, sai pra rua Não demora, sai pra rua Hoje eu só quero dançar com o meu amor Sacoladinho até amanhecer Não sei pra onde ir quando a festa acabar Nós vamos pro motel pra gente se amar Pra gente se amar É farra, putaria todo dia Já tenta e sair da farra Já tenta e sair da farra Mas parece que tem imã É farra, putaria todo dia Já tenta e sair da farra Mas parece que tem imã É farra e putaria Hoje eu só quero dançar com o meu amor Sacoladinho até amanhecer Não sei pra onde ir quando a festa acabar Nós vamos pro motel pra gente se amar Pra gente se amar É farra, putaria todo dia Já tenta e sair da farra Mas parece que tem imã É farra, putaria todo dia Já tenta e sair da farra Mas parece que tem imã É farra, putaria todo dia Já tenta e sair da farra Mas parece que tem imã É farra, putaria todo dia Já tenta e sair da farra Mas parece que tem imã É barra e putaria Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela A boca da minha mulher, tiquit, 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 que eu não falo nada Hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, já começa de manter, eu chego bem pertinho dela Ela vem me abraçar Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa, tiquit, tiquit, que eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Eita forrazão, forrazão estilo quente Obrigado pela participação meus parceiros, tamo junto Bora meu parceiro Batista Produções Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher, sei que eu não falo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga, já começa de manter, eu chego bem pertinho dela Ela vem me abraçar Aí o espéu Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar lá em casa, tiquit, tiquit, que eu vou fazer amor com ela Quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, tiquit, tiquit, que eu vou fazer amor com ela Eu vou mostrar pra vocês, como se faz um forró Pega a novinha safada, o moço arranca um popó Desde o começo a gente fica bem devagarinho E se arrasa o que passa, a tarada safada roxando Aí eu só no coladinho Só no coladinho, só no coladinho Faz um forró, pega a novinha safada O bom se arranca um cocó Desde o começo a gente fica Bem devagarinho E se arrasa o que passa Tarada safada rochando Aí eu só no coladinho 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 Meu parceiro Luiz Ferreira Cabo Leireiro Esse é moral